O João sempre teve umas ideias assim, ele sempre quis mais igualdade, não tem, ele não gostava de ver um que tinha menos, outro que tinha mais. Terminou o primeiro grau, não tinha mais o que ele fazia aqui, ele tinha que estudar fora. E aí ele optou por ir para Porto Alegre, procurar alguma coisa, tentar trabalhar, estudar. E ele foi e começou a trabalhar com um advogado e mais tarde ele entrou para uma organização chamada M3G, que quer dizer Malmarques Maringhella Setung, Setung não é, Malmarques Maringhella Guevara. E foi dali que começou, ele começou a conhecer outros homens que faziam a frente nessa organização e eu acho que ele se encontrou ali. E eu lembro que a minha irmã escrevia e um dia ela disse que o João foi preso. E aí é que começou tudo, a gente pensava, meu Deus, para quem que eu vou pedir ajuda? Ninguém podia falar, ninguém, tu não tinha com quem falar, tu tinha o teu irmão preso, só tinha a tua irmã lá que também era novinha. E tu não tinha para quem pedir ajuda, tu não tinha. Um dia ela disse que o João vai ser libertado, mas não aqui, ele vai ser mandado, ele vai ser banido para o Chile em troca de um embaixador, que eu não sei se era embaixador suíço, já não lembro mais, é né? E eles pediram 70 presos em troca da vida desse embaixador e entre nessa relação de nome está o nome dele. A gente ficou mais tranquilo que ele ia para lá. Ficou um tempo lá, de repente cai o governo lá também, né? Cai Salvador Allende e começa tudo outra vez. Aí ele escreve, a gente recebeu uma carta da mulher dele pedindo que a gente fosse com gente, se encontrar com eles na Argentina, que era urgente. E quem que vai? Como que a gente vai? Não tinha como ir. A gente ficou aqui sofrendo, não tinha como ir, não tinha quem recorrer, não tinha quem pedir socorro para ir lá, não tinha. E foi a última carta que a gente recebeu, foi a última notícia que a gente teve. Ele foi sequestrado pela polícia brasileira e a polícia argentina e a mulher do Cervera, que estava junto com ele, disse que ela presenciou a chegada deles numa delegacia do Rio, que eles estavam em estado deplorável, isso a gente sabe, né? E foi a última vez que a gente soube dele em vida, assim. Acho que é um direito da gente, né? De ter uma volta, de ter um final nisso. A gente precisava ter um final, a gente precisava ter um corpo, a gente precisava saber o que aconteceu, a gente precisava de um retorno nisso, né? E a gente não tem. E o que dói muito é isso. Ele deu a vida pela democracia e ficou por aí mesmo. Até hoje a gente não tem um corpo para chorar, não tem, não sabe o que aconteceu.